Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a como desativar o TalkBack em qualquer celular da Motorola, beleza? Primeiro passo, se o seu celular estiver com senha, você dá um clique, usa os dois dedos na tela, arrasta de baixo para cima assim, aqui agora você vai dar um clique onde vai a senha e vamos colocar a nossa senha, se a sua senha for de número, é bem provável que talvez você tenha que dar um clique para selecionar o número e dois cliques para confirmar. Na hora que você clicar ali no número, não digitar o número, dá dois cliques em cima. Para se mover aqui na tela, em qualquer parte do Motorola com o TalkBack ativado, você tem que usar sempre dois dedos, para ir para cima, para baixo, para um lado, para o outro, então é com dois dedos na tela que você usa. Então vamos entrar aqui no ícone configurar, é um clique para selecionar, dois cliques seguidos para confirmar. Entramos aqui em buscar configurações, um clique para selecionar, dois cliques para confirmar. E agora vamos escrever aqui TalkBack, beleza? Talk, TalkBack. Olha só, já apareceu aqui, dá um clique para selecionar, dois cliques seguidos para confirmar. Entramos no TalkBack, beleza? E aqui a gente vai desativar ele. Sempre é um clique para selecionar a opção e dois cliques para confirmar. E prontinho, já está desativado pessoal. Esse foi o vídeo, se eu te ajudei não esqueça do like, deixa seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com o engajamento no YouTube. E se for possível, se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos, tchau, tchau e até o próximo vídeo.